E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Que demais! Nubank! Dessa vez vou mostrar pra você no próprio aplicativo da Nubank, onde está o cartão físico Platinum e mostrar pra você como já pegar o seu cartão virtual Platinum. Beleza? Vamos lá? Estou aqui no e-mail da minha esposa, onde está mostrando a mensagem que o cartão dela vai mudar pro Platinum, né? Esse é o cartão físico. Vamos lá aqui, vamos rolar pra cima. Você não precisa esperar para aproveitar os benefícios de um cartão Mastercard Platinum em suas compras online. É só criar um cartão virtual pela tela inicial do seu app e começar a usar. Caso você já tenha um cartão virtual ativo, será preciso excluí-lo antes de gerar um novo. Beleza, vamos lá então no cartão. Beleza, então vamos lá no aplicativo. Ok. Aqui na Nubank, aqui está o cartão virtual, né? Então pessoal, bacana, hein? Aqui já mostra onde está o meu cartão, né? No caso, o cartão da minha esposa, né? O cartão está sendo produzido. A entrega prevista do mesmo é dia 22 de Março. Vamos lá no cartão virtual. Como ela já tem o cartão, né? Vamos excluir esse. Apagar o cartão. Ok. Você está prestes a apagar o seu cartão virtual, tem certeza? Claro! Se tem que se fazer. Você apagou o seu cartão virtual. Quando precisar de um cartão virtual, outra vez é só criar um novo. Vamos criar, né? Que agora vai pegar o cartão Platinum virtual. É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido você criar seu cartão Platinum virtual, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui! Tchau, briga!